Não é bom senhor, não estamos mais confiados. Tá bom lutar os dois juntos. Tá bom lutar os dois juntos. O prólogo é bem grande mesmo. Tá bom lutar os dois juntos. Rapaz, é muito joelho hein. Eu tenho que proteger a mãe e todo mundo. Ela é feita para mim. Eu amo ela tanto. Senhor? Não é nada, rapaz. é muito diálogo muito 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 tem alguma dica para mim derrotar o gigante zero dead cells com cinco células com cinco células ah rapaz você tenta a build que eu mostrei tenta build que eu mostrei talvez você consegue vamos lá então a gente conversou com todo mundo não não que é isso vamos aí ó challenge da praia olha só eu vou lutar contra o sou eita vou lutar contra o velhinho sacanagem toma quebrei quebrei vamos lá pão pão next gun e aqui ó vamos atacar com a lança não deu não deu não não quebrou a não quebrou a armadura então a fraqueza do velhinho mesmo a espada pão pão matei matei o velhinho já era velhinho rapaz vamos roubar as coisas rapaz vamos roubar tudo beleza já peguei aqui porra roubar tudo na casa do velhinho ah e você achava e aí e aí ladrões berg vamos lá vamos derrotar os ladrões dá para lutar com você só eu vou tentar mais um problema das armas de táxi que é muito dano em pouca vida e eu recebo muito dano entendi vamos salvar né e salvar e aí e aí e embora lá e embora lá para luta e aí e aí e aí e aí e aí Nossa, parece mais um pirata do que um ladrão, se bem que piratas e ladrões é a mesma coisa, né? Vocês não vão passar por a gente. Eu vou passar por aqui. Quem você pensa que é? Você acha que pode nos derrotar? Eu tô vendo, eu tô sentindo uma treta. Mas se vocês vieram procurar confusão, vocês encontraram. Vamos lá, vamos lutar. Olha só os ladrões que falam assim. Os ladrões têm duas fraquezas. Vamos ver se a gente encontra. Wick, ele é Wick, só que não quebrou a armadura. Não quebrou a armadura. Vamos ver. Quebrou a armadura agora. Quebrou a armadura. Aqui é a primeira. Barrão. Bom. Pão, pão. Ai. Ai. Ah tá, tem duas armaduras. é por isso ele é fraco contra a lança é fraco contra a lança também tá vamos de espada mesmo o pau esse já era esse já era vamos lá é o pau ai vamos lá opa pera boost toma então ai tô quase morrendo aqui hein tô quase morrendo se eu tomar mais um eu morro healing grape vamos lá 500 de vida meu hp ah peraí deixa eu deixa eu fazer uma coisa aqui deixa eu fazer uma coisa aqui deixa eu pegar isso aqui bloqueio isso aqui travo isso aqui ai vem imagem e dispositivo de captura ai ó ah rapaz olha a sua vida onde que tava hein vamos lá eu vou e aí e aí e aí eu poste toma toma eu não me matou Só falta um agora Só falta um agora Como que ele atacou duas vezes? Espera aí Vamos Nossa, esse foi forte Esse foi forte Toma, toma 67 Vai lá Ataca Matamos Matamos Passamos de level Passamos de level Não ganhamos nenhum item Você Isso não acabou por aqui Quando o boss ficar sabendo Você será um homem morto Meu garoto E o garoto Me solte O garoto falou Com licença O garoto falou Esse é o garoto O garoto falou Não vem Você passou Você funciona E o garoto falou Você não consegue Você não conseguiu Você conseguiu Você conseguiu Você conseguiu Por que que eles roubaram o moleque, hein? Eu vou atrás do moleque. Desculpa. Claro. Sim. Beleza, a gente vai salvar o moleque sozinho. Você nunca sabe quando o perigo vai. Então, tenha certeza de salvar muito. A gente pode lutar contra o moleque. A gente pode lutar contra a mulher. Vamos ver se a mulher não... Toma! Nossa, é fraco, é fraco. A mulher! A mulher é muito forte. Não, não é... A mulher é forte, moleque. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Rapaz! Level Slash. Espera aí, espera aí. Não, espera aí. Wario, Level Slash. Não, não. Toma! Não tem... Ah! Até tem... Increase o peso físico para 3 turnos. Vou ficar mais forte. Rapaz! Rapaz! O que é que é o BP ali que tá... O que é o BP ali que tá... Ainda não, Fábio. Ainda não saiu as habilidades dos chefes pra você no Playstation. De novo. Boost! Pão, pão! Pão, pão! Pua! E aqui de novo. Pus! Pão, pão! Paz! Vamos de novo usar o... Billingraps. Senão eu tô ferrado. Vamo lá. Que puma, pão! Ae! Vencendo! Caramba! A mulher era muito brava, a mulher é muito brava. Nox Root. Obrigado. Eu gastei tudo. Equipmento, PRT, Restore Reputation, Restore Reputation. Não dá pra lutar com ninguém aqui. Não dá pra lutar com ninguém. Eu não vi nada de, tipo, distribuir pontos. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Transporte yourself. Select. Ah, tá. A gente já pode ir diretamente no mapa. Vamos ver aqui. Yes! Não tem nada. Item aqui. Peraí, deve ter coisa aqui, então. Ah, poção aqui, ó. Poção. Poção! Poção! Pelo menos umas... Pelo menos umas 10. Yes! Inspection. Restore SP. Oliven. Aristoon. Oliven. Cramon. Que eu dou 5 anai. Oliven. Só 5 anai. Iva. Não. Irone Sword. Nossa, é mais forte, hein? É bem mais forte. Grit Sword. Vamos comprar. que é bem mais forte. Vou comprar tudo isso. Equipe do Round Shield, sim. Dá pra comprar isso? Não. Dá pra comprar isso? Não. Ah, deve ter um sistema de craft. Deve ter um sistema de craft. Deixa eu ver. O que é? Inventário. Espada. A gente tem todos esses aqui? É isso? Tá tudo equipado? Acho que tá, hein? Acho que tá. Vamos pra direita. Dá pra lutar contra você? Não vou lutar contra você, que sacanagem. Aqui. Dá pra salvar de novo. Vamos salvar. Ok. Vamos pra cá. Vamos morrer o baú. Healing Grape. Que bom. O que que tem pra baixo? O que que tem pra baixo? O que que tem pra baixo? Ó, Ratinho. Vamos lá. Ratinho vai apanhar. Toma. Quebrei. Quebrei. Vamos lá. Pão, pão. Vamos ver. Como é que é a lança. Não. Eu fugi. Mas que sacanagem. Eu tava ganhando a luta. Por que que eu fugi? Por que que eu fugi? Corri. Corri. Correu Berg. O Berg simplesmente correu. Vamos lá. Ratinho de capuz. Ratinho de capuz. Pão. É fraco, mas não quebrou a armadura. É fraco, mas não quebrou a armadura. Ok. Não adiantou absolutamente nada. Agora quebrou a armadura. Vamos lá. Pão, pau. Ah tá. Vamos lá. Boa. Boa. Vencemos. Ganhamos um level. Ganhamos um level. Deixa eu ver uma coisa. É... Jornal, equipamento, status. Ele meio que já ganha, né? As coisas. Acho que ele já ganha. Ah, quebra de armadura não é randômica. Se você for ver o inimigo, ele tem tipo um dois. Dois. Esse aí, ele tem um dois. Um escudo. Dois. Tem um número lá. Então... Tipo, aqui eu bati e eu tirei um de escudo. Tirei apenas um. Agora eu tirei dois. O último que tava faltando. here. Bebo. Aqui... A pau. Estão aqui. Estou abrindo amadura. Toma, toma. Matei. e agora é o olho é fácil fácil é bom lutar bastante porque RPG né RPG tem que RPG tem tem que lutar 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 até pegar level né dois ratinhos dois ratinhos peraí deixa eu eu escapei de novo nossa o meu meu controle tá me bug tá me tá me sacaneando meu controle o meu controle tá me sacaneando oi tartaruga hein vamos lá ele é fraco é fraco contra é fraco contra não é fraco contra a lança não não é fraco contra lança é fraco contra a espada quebramos quebramos então vamos boost toma 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 ok vamos usar outro boost boa ele vai de novo boost toma toma aeeeeee pegamos Essencemidade Opa! Ih, rapaz Uma luta contra cinco vai ser complicado Uma luta contra cinco Ai, ai Vamos lá, vamos ver Não, não quero flear Para com isso Será que não é melhor Quebrar um Aí a gente já Já mata os de trás Deixa o da frente Pra depois Mata os de trás Deixa o da frente pra depois E agora Talvez seja mais fácil assim Não matou Não matou Mas pelo menos Ah, não Vamos lá, peraí Vamos Opa Vou usar aqui Poder Attack Aqui Não já era Não já era Ai Ai Deixa eu usar o item Healing Grape Ótimo Vamos lá Opa, peraí Deixa eu usar a espada Que a espada é mais forte Lebramos a armadura Eu uso a boost Um, dois Boa Matamos E ai só falta um Ai esse aqui é mais fácil Mais fácil de lidar com ele Aqui é um Warrior Abide É que o cara tá stunado Posso simplesmente deixar ele jogar A vez dele E ai Pão Aqui é Pão Pão 106 Eita Nois Level up Você pode aprender novas habilidades Tá Seja forte Estou ouvindo Qual que é o negócio de Aprender habilidades Leandro vai Aperaí 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 A gente tem tipo Uma moeda Que a gente obtém Quando a gente passa De level CPH Ataqua um Signo Four Com Four Textos E atcado Peligione O próximo turno Isso aqui É legal Então a gente tem Spearheader É um ataque de lança Esse aqui é um ataque com a lança Que ele meio que dá uma iniciativa Para o próximo turno Isso aqui Isso aqui eu acho que só vale a pena Quando a gente está jogando com um time Isso aqui é interessante para atacar um inimigo apenas com a espada Isso aqui me dá mais defesa física durante 3 turnos E isso aqui me dá um ataque É um ataque 10 vezes os inimigos Randomicamente com a lança Eu acho que eu vou de Nossa eu tenho bastante Eu tenho bastante Eu acho que eu vou pegar esse Stout Wall Ah só dá para pegar um de vez Um por vez Eu achava que era vários Eu achava que dava para comprar vários Fui burro Fui burro Tá a gente tem para cima Olha a lanterninha Lanterninha Na caverna faz sentido Faz sentido Ali tem um baú Já vi que tem um baú ali Olha bandido Agora vai só bandido Ih rapaz Fui ataca de surpresa Fui ataca de surpresa Pão Slick Vamos aqui Boots Toma só Aí vem aqui Stout Wall Agora estou mais forte O encontro contra os inimigos é aleatório Não não é aleatório mesmo Como você está andando no mapa Parece uma luta Parece uma luta do nada Fire Soul Stone Mas ali tem um baú Copper Lantern O teu inimigo Ai Muzaki Stout Wall Aí Abide Aqui 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 Toma 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 Sote Tem Realmente parece bastante Mesma empresa Square Enix Square Enix Que está por trás do Octopath Eles geralmente pegam elementos E recuperam E coloquem o outro E 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho